Olá! Hoje fazendo um trabalho para manta de bebê. Aqui eu estou fazendo um tamanho bem reduzido para caber no vídeo e ficar mais fácil de entender. Começo com seis carreiras de linha em malha lisa, agora seleciono um por um. Esse trabalho também poderia ser com o carro L. Se você tem uma cartela que seja um sim, um não, dá para fazer com ela perfeitamente. Nessa carreira eu vou transportar os pontos todos para a direita. Já trago os pontos para cima para eles trabalharem bem. E aí E aí Faço duas carreiras. Seleciono novamente. E nessa carreira, também levo os pontos pra direita. Fiz quatro carreiras de furinho, sempre virando pro mesmo lado. Agora, faço seis carreiras lisas. Seleciono novamente. A agulha que veio pra cima, levo o ponto pro outro lado. Uma carreira de furinho, um conjunto de carreiras de furinho, eu viro sempre pro lado direito. Esse outro, eu vou virar sempre pro lado esquerdo. Assim, o trabalho não entorta. Dá uma equilibrada no aspecto do trabalho, tanto visual quanto ele mesmo. Se tem cartela selecionada um sim, um não, sempre usa a mesma carreira de furinhos, pra que haja o furinho na mesma agulha. Não em agulhas diferentes, porque senão não dá o trabalho na continuação que nós queremos. Esse é um trabalho pra fazer em duas etapas. A primeira é a confecção assim. Listas com furadinho, listas sem furadinho. E depois, na continuação, nós vamos fazer um enfeite. Seleciono a mesma agulha e transporto agora sempre pro lado esquerdo. Eu vou fazendo uma sequência e depois nós fazemos o restante do trabalho. Temos aqui a primeira parte, que é a manta feita. Carreiras de furadinho, carreiras lisas. Fiz quatro carreiras na sequência de furinhos. Sempre virando pra direita, na segunda, sempre virando pra esquerda. E assim eu vou fazendo. Dá pra perceber que ele tem um certo zigue-zague aqui. Se eu deixasse todas elas viradas pro mesmo lado, no transporte, o trabalho da manta ficaria torto. Então, sempre cuida desse detalhe aqui. Não posso fazer, na sequência, um furinho virando pra um lado, o outro pro outro. Porque não segue o desenho que nós vamos precisar. Tenho que ter cadarços, roletês, feitos em cores variadas. Aqui eu tenho três cores. E nós vamos intercalar, passando por meio desses furinhos. Se é uma manta de bebê, eu preciso calcular quantos centímetros vou precisar desse roletê. Pra que ele sobre um pouquinho, pra ser arrematado no acabamento. E não falte no meio do trabalho em si. Pegando no primeiro furinho embaixo, venho pelo avesso, passo pro direito. Depois, desço no próximo, entro e desço no próximo. Nas carreiras lisas, o trabalho desse cordonê fica sempre pro lado avesso. Levo pra cima, vou passando por entre os outros furinhos. Chegando em cima, deixo ele em espera. Coloco a próxima cor. Chegando em cima, deixo ele 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 em cima. Sempre deixo uma sobra aqui embaixo para ser arrematado junto com o acabamento Em cima, largo ele em espera, pego o próximo codão Amém? Já tenho três carreiras, volto com a cor que deu o início Se eu fiz um cordão comprido e quero fazer a continuação dele Preciso deixar aqui em cima uma sobra para ser arrematado da mesma forma que foi deixado embaixo Se eu fiz um cordão para cada furinho, aí deixo somente a sobra que vai acabar Que vai ser feito o acabamento dela, a limpeza dela em cima Então deixo uma sobra e continuo descendo agora, passando por entre os furinhos O cordão aqui poderia ser bem mais grosso também Que preenchesse todo o espaço desse furinho Fazendo com fita também ficaria bom É uma questão de usar a criatividade a partir de um modelo bem simples como esse aqui Cheguei embaixo, dispenso o fio, deixo ele em espera e assim vou descendo com todos os outros Fazendo uma sequência de cores Passando o fio por entre as agulhas, ele fica um detalhe bem delicado Agora existe a possibilidade também de fazê-lo enrolando nessas carreiras Então, pra isso, eu entro no segundo furinho Volto pra trás Vou no da frente Volto no de trás Passo por baixo desse ponto que saiu Vou no da frente E vou lá em cima Não no primeiro furinho, mas no segundo Volto pra trás É uma espécie de ponto atrás Um ponto bordado Você vai, anda um pra frente e volta um pra trás Assim, ele enrosca nas carreiras e forma uma espécie de relevo aqui Um pontinho arroz colorido O detalhe é que nesse trabalho daí Enroscadinho, ele consome mais comprimento de roletê Então, você precisa já calcular pra ver que tipo de trabalho vai fazer Ou ele simplesmente passando por dentro Ou enroscadinho assim Entro no segundo furinho Volto no de trás Entro no da frente Volto no furinho de trás E já passo pra frente E sempre nas carreiras lisas É no lado avesso que fica esse fio Do colorido E aí E aí Tchau. E assim o trabalho segue. Então, nós temos aqui duas possibilidades de fazer o mesmo entrelaçamento. Uma espécie de bordado e simplesmente um vai e vem. Eu já fiz a minha escolha, qual eu achei mais bonito e você? Essa seria uma sugestão, então, para manta de bebê. Uma manta de bebê colorida, mas uma coloração delicada. Outros trabalhos também podem ser feitos como trabalhos de decoração feitos dessa mesma técnica. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho! Bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!